Enganação por ilusão Na rua somos nada mais, nada mais mijão Que morre em vão, não conta não O trabalhador tem que ter o direito de escolher E saber que é muito melhor viver em um mundo com menos direitos e trabalho Do que em um mundo com todos os direitos sem trabalho nenhum A escolha é bem estreita É a vida Um homem sem memória é um tolo em qualquer um dos mundos E lá se foi em Jão Mais um grande tolo e desmemoriado Foi fazer parte desse novo mundo de oportunidades Criado por Pluto e o Diabo Esse é o mundo em que Jão caiu e que vamos narrar Faraão Faraão Sim senhor Tudo bem Todo mundo sabe que as terras é do senhor feudal Eu ouvi um tempo que não era assim Ah só se for no tempo do Adão Eu fico aqui no centro da cidadela até o meio dia Aí eu bato 5 horas eu bato ponto aqui entendeu Aí eu pego carona na garupa do cavalo e vou até a zona lost Comunista 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 Nós vamos assaltar essa cidadela Vamos acabar com esses fascistas Fascista é fascista Bora fica bora Fascista 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 Olha aqui ó Trouxe mantimentos É pouco Nossa Mas é pra ajudar aí com as crianças Ai pá Salve Joana Ó Também trouxe minha parte Fico surpresa boa Obrigado viu As crianças agradecem vocês viu Nossa Vocês não sabem como isso aqui vai reforçar a comida das crianças Em tempos em que soro vira leite e osso vira carne Quem corre atrás vai não espera Baixa a cabeça desespera Reza e acelera